E fala, e fala galera no YouTube, vocês são mais um vídeo que eu vou fazer com o Kaique Fala, Kaique, eu vou só jogar no Brasil O novo jogo que a Manafort lançou é o Minecraft, só que tipo um mod, um mod Minecraft Só que é um jogo mesmo Eu trouxe aqui a primeira gameplay, acho que ninguém fez vídeos de jogo, eu não sei Eu acho que você fica umas caixinhas assim, é que o séptimo tem diamante, esmeralda, essas coisas Aqui eu vou dar uma abrida rápida Aqui 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. Então galera, era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Se gostar do vídeo, deixe like, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E, passa a partir lá, eu tô fazendo um grupo lá no Facebook, o meu nome é o Facebook Kaique Machado. O grupo lá no Facebook de Minecraft, grupo de Minecraft 360BR. Então, se dentro lá, se inscreva no grupo, que eu sou o dono do grupo, vai lá, pessoal. Então, só isso. Só que eu queria lembrar com vocês, pra vocês se vocês gostarem do vídeo, conhecer o jogo. Se não tiverem como pagar o Minecraft, que é 20 reais. Eu não quero comprar, porque eu tenho dinheiro pra comprar, se eu vou... Eu tenho conta do mundo muito, isso aqui fica melhor. Então, eu vou achar isso aqui pra testar, fazer um teste. Então, se gostar, deixe seu gostei, se inscreva no canal.